Lápis, pincel, tinta, spray, um muro e uma boa ideia na cabeça. É dessa forma que os amigos João Paulo Silva e Marcos Paulo dos Santos espalham o Picho Poético, estilo cultural que leva poesia e grafite nos muros de guaxupé. Picho Poético é um projeto que surgiu em parceria do Coletivo Cultivo Hip Hop com o artista plástico Marcos Paulo. É um trabalho que a gente faz com grafite, juntando uma poesia com a arte visual, com o desenho. Segundo João Paulo, mais conhecido como Kiko, os desenhos têm a proposta de causar reflexão em quem olhar a obra. Com esse trabalho a gente acaba quebrando a rotina da pessoa que está ali no seu dia a dia concentrada. Você passa em algum lugar e vê uma arte, um desenho, uma frase que às vezes de repente ela está precisando de uma mensagem, pode causar uma reflexão na pessoa. Antes de iniciar o trabalho artístico, é feito um pedido de autorização ao proprietário do muro. Em seguida, basta apontar os lápis e preparar as tintas. Tudo é feito com carinho e movimentos cirúrgicos. Ele vem com a frase e eu bolo a arte e junto a gente consegue fazer essa harmonia bacana e colocar na cidade uma arte com poesia. Sem apoio, a dupla custeia a compra dos materiais. Marcos diz que o estilo artístico ainda sofre preconceito no Brasil. A gente percebe que a sociedade ainda tem um olhar muito crítico sobre grafite. Quando se fala grafite, eles não imaginam grafite como arte. E sim a pichação, aquilo que é feito por vândalos. Cada desenho tem um significado. Este é o terceiro trabalho feito pela dupla e traz um trecho de uma música de um grupo de rap nacional. Com a obra de arte concluída, só resta admirar.